Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Separei aqui algumas cores, então, bora lá conferir o vídeo de hoje pra ver se vai dar certo essa combinação de cores no modelinho que eu escolhi. Lembrando que eu sempre deixo a videoaula e o valor de venda aqui no vídeo pra vocês. Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Érica e desde já peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que se inscreva aqui abaixo, ative o sininho no modo todos e deixem o like. Gente, o meu Instagram e a minha página do Facebook também estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Me acompanhem lá também que vocês vão ver como que eu tiro as minhas fotos, tá? Lembrando que todas as minhas vendas são online. O que é isso, Érica? Online? Você tem a loja online? Sim, gente, eu tenho a loja no Elo 7, porém, muitas pessoas, até mesmo aqui da minha cidade, a maioria, vê as minhas fotos no Facebook, no Instagram e no WhatsApp e aí sim fazem as compras quando é a pronta entrega ou fazem encomendas, tá? Não vem ninguém aqui na minha casa, no meu ateliê, pra escolher modelos porque, afinal de contas, gente, eu tô sem pronta entrega, tá? Então, não tenho sacola de revendedora, quem me acompanha aqui já sabe, e também tô sem nenhuma pronta entrega. Esse daqui vai ser o primeiro parzinho à pronta entrega que eu vou fazer durante as encomendas que eu estou produzindo, tá? Então, me acompanhem lá pra vocês verem como que são as fotos. E, gente, tô fazendo aí um jogo de cozinha, mas como não ia dar tempo de postar pra hoje, eu vou fazer aqui um parzinho de sobrinhas. Será que vai dar certo, gente, essa sobra? Então, eu peguei aqui um cru, dois tons aqui de amarelo, tá? Um mais claro e um mais escuro, esse tom aqui que é tipo mostarda, esse terracota aqui ou telha, e peguei o preto. O preto, gente, eu tô querendo fazer apenas um detalhe bem mínimo dele, tá? O mais aqui será essas cores. E vamos ver se vai dar certo pro modelinho que eu vou escolher, tá? Fiz um parecido, acho que o ano passado, e aquele lá vendeu rapidinho. Então, vou tentar novamente aqui pra ver se vai dar certo esse daqui, se tem saída, tá? O modelinho que eu escolhi, gente, vende bastante, tá? Porém, vamos ver nessa combinação de cores aqui que eu vou tentar fazer. Eles são, gente, fios número seis, todos eles, tá? Aqui, gente, deu quinhentos e cinquenta e quatro gramas. Então, quero dizer aqui que dá, sim, um parzinho. Apesar que os meus pares, geralmente, pesam um pouquinho mais. Então, por isso, o preto vai entrar aqui e tomara que dê certo. Se eu precisar pegar mais alguma cor, depois eu mostro certinho pra vocês. Então, gente, vou lá produzir. Eu acho que eu vou pegar aqui a agulha número quatro, mas caso não, depois eu volto certinho com os detalhes pra vocês. Voltando aqui, pessoal, e olha só isso daqui. Como eu disse pra vocês, o preto era apenas um detalhe, tá? Então, utilizei bem pouquinho dele. Gente, olha isso daqui. Olha isso. Das cores que eu mostrei, o cru, sobrou isso daqui. Um tom de amarelo, somente isso daqui. O outro amarelo, sobrou um pouquinho mais. Esse amarelo aqui, gente, ele era um pouco mais grosso. O mostarda não deu, que eu precisei até pegar uma outra cor aí, mais ou menos parecida, mas não era. E o terracota, gente, olha só o que sobrou. Então, eu quero que vocês deixem aí depois, se vocês gostaram, como ficou esse parzinho de tapetes ou não, tá? E aqui estão eles. Olha só, gente. Já com a minha etiqueta da Udesigner, tá? Os contatos pra comprar essa etiqueta tá aqui abaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vocês vão lá fazer o orçamento e digam que viram aqui no canal da Érica, que vocês vão ter uma surpresa aí especial. Posso ser um desconto na compra, um brinde ou um desconto no frete, tá? Gente, as cores assim, aqui, os barbantes em si são número 6, porém, de marcas variadas, tá? Então, vou pesar aqui pra gente ver se ficou econômico ou não o meu parzinho. Lembrando, gente, que eu vou falar aqui a videoaula e quanto que eu aumentei desse modelinho, tá? Então, um parzinho aqui, ele ficou pesando 296 gramas, tá? 296 gramas um tapetinho e o outro tapetinho 301 gramas. Então, o meu parzinho aqui ficou com 597 gramas. Vou abrir ele aqui pra vocês, deixem aí na opinião se vocês gostaram dessa combinação de cores usando as sobrinhas ou não. E aqui, gente, estão eles. Olha só que gracinha que eles ficaram. Claro que esse tapete aqui, ele é um tapete exclusivo, né? Porque foi feito de sobrinhas. Não tenho mais esses tons, caso alguém queira reproduzir. E olha só, gente, que lindo. Então, esse daqui é um dos modelos que eu vendo muito bem também, que é o tapete Fernanda, da artesã Rafaela Camargo. Porém, o biquinho aqui, eu fiz duas carreiras apenas de leque. Gostaria de ter feito três, mas a linha, como vocês viram aí, não deu. Então, olha só, gente, já arrematado. A Rafaela inicia lá com 38 correntinhas. Eu iniciei o meu aqui com, acho que foi 44, deixa eu ver. Isso, iniciei aqui com 44 correntinhas, porque os aumentos desse modelinho aqui são de seis em seis, tá? Então, eu fiz aqui 44 correntinhas no centro. E aqui, gente, ela costuma fazer antes do bico dela, dez carreiras. Então, no meu caso aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreirinhas, tá? Olha só, gente, que gracinha. Vamos ver aqui quanto que ele ficou medindo. Ficou, gente, em um excelente tamanho, tá? Então, aqui, ó, de um picô até o outro, ele ficou com 46 centímetros por, deixa eu ver aqui, 71 centímetros. Então, ficou em um excelente tamanho. Fiz mesmo com a agulha número quatro. E deixa eu pegar o celular na mão pra mostrar mais de pertinho os pontos. E aqui, gente, tá ele mais de perto, ó. Então, eu tentei fazer os dois iguais. Deixa eu mostrar pra vocês qual foi a diferença onde aqui que não deu certo, tá? O tapete Rafaela Camargo, é... Tapete Fernanda da Rafaela Camargo. Vocês sabem que aqui tem uma carreira de pontos abertos, né? De bloquinhos abertos. Porém, gente, mesmo assim, é um tapete que eu vendo bastante aqui na região, tá? Aqui, eu fiz igualzinho, eu tentei fazer os dois, tá? Olha só, deixa eu mostrar de cima. Então, eu fiz o centro aqui de cru e uma carreira. Do amarelo mais clarinho, gente, ele deu apenas duas carreirinhas em cada um dos tapetes, tá? Duas não, gente, três. Ele deu três carreiras. Esse amarelo aqui que sobrou um pouquinho mais, ele era um fio mais grosso. Então, ele deu apenas duas carreiras em cada um dos tapetinhos, ó. Três, duas. O mostarda, gente, ele praticamente deu quatro carreiras. Então, eu fiz quatro carreiras no mostarda, nos dois tapetinhos. Porém, nesse daqui, ele não deu pra completar e eu não tinha mais daquele mostarda. Daí, o que que eu fiz? Eu peguei um outro mostarda aqui, que não é igual, ó. Vocês podem ver aqui a diferença, tá? Porém, não deu tanta diferença assim. Deixa eu ver onde que... Ó, eu comecei aqui nesse ponto. Tá vendo? Então, eu comecei nesse ponto e vim até aqui. Então, foi essa parte aqui que eu fiz em outro tom de mostarda. E aí, eu coloquei a etiqueta desse lado aqui, que aqui não aparenta, assim, que tenha outra cor, pelo menos desse lado aqui. Olha, gente, que gracinha. E o terracota, gente, vocês viram ali nesse telha que ele deu certinho. E o preto eu peguei mesmo só pra dar um charme. Olha só, gente, a visão de cima. Então, deixem aí se vocês gostaram. Esse é o único parzinho, realmente, que eu tenho aqui na pronta entrega. Eu ainda não vou postar ele, tá? Eu quero postar ele quando tiver pelo menos uns três pares. E aí, eu trago aqui pra vocês, utilizando as sobrinhas, né? Que eu tenho muitas, muitos cones abertos mesmo. Muitas sobrinhas. Valor de venda, gente, varia de região pra região, tá? Esse tapetinho aqui, ele pode ser vendido tranquilamente aí de vinte e cinco até uns quarenta e cinco reais, tá? O meu valor de venda nesse parzinho aqui, gente, é de trinta reais um tapetinho e cinquenta o par. Olha só, gente, que lindo. Eu gostei bastante desse tom aqui que começou com amarelo e terminou assim. Achei lindo. Olha só. Não esqueça de deixar abaixo se vocês gostaram, né? Ou não. Esse vídeo tá saindo em tempo real, tá? Hoje é dia oito de setembro de dois mil e vinte e um. E eu fiz esse parzinho aqui ontem no feriado. Tô gravando agora de manhãzinha. E esse vídeo vai sair aí bem de manhãzinha também pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui e não se inscreveram, peço por favor que se inscrevam e deixem um joinha. Um grande beijo e encontro vocês aqui no vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho